A quanto tempo eu não te vejo A quanto tempo nós não trocamos mensagens Eu só queria te dizer tudo o que eu sinto Eu só imaginei que sentiria o que eu sinto Eu só pesei a minha vida abafado pelo vício Eu só pesei a minha vida abafado pelo vício De te mencionar, de te imaginar Em todas as músicas que eu fizer, você sempre vai tá lá Eu vou te explicar, é o sorriso que sempre cai Foi por você, mesmo que houvesse uma solução Foi por você, gata onde é que você tá? Esperei por tanto tempo pra te encontrar Por favor, não vá embora Não deixe de viver por ninguém Mas se bem que sem você Não é a mesma coisa não Eu lutei pra te encontrar Foram várias vezes que não desejo voltar Qualquer um que esteve no meu lugar Desistiria, isso eu não vou negar Mas eu não Sei que vale a pena, por isso não fui atrás Mas então Chegou o grande momento, posso te abraçar Mas você não quer Não Mas você não quer Não Esperei minha vida inteira por você E quando vejo você, você não me quer Você não me quer Você não me quer Você não me quer Eu te vi não ontem E eu lembrei do quanto Do quanto eu te amo Já pensei em desistir, mas nunca foi fácil Já pensei em fingir, mas nunca consigo Pensar em você, isso é muito fácil Você pensar em mim, que é muito difícil Te prometo minha vida, se ainda quiser Não te dou meu coração, porque ele já é seu Mas eu perco minha vida, ainda de pé Pra ver todo o passado que você perdeu Eu lembro de dizer que te amo Eu lembro de dizer que sinto sua falta Daí mesmo que insisto, eu ainda te amo Não faz sentido brigar sem causa Espero sua resposta antes da meia noite É na madrugada que a saudade aperta Não faço apologia, só canto minha vida Se eu não responder, vou ficar esperta Já falei o que eu sinto, você não me entende Vai fazer mais sentido se eu desenhar Tenho todos os motivos pra ficar contente Mas ignoro todos eles pra poder te amar Se eu não tenho resposta, isso me deixa mal Resolvo fazer uma letra pra aliviar Mas ela acha que esse não é o ponto final Falta um feed com o Conai pra eu poder vazar Há quanto tempo eu não te vejo Há quanto tempo nós já trocamos mensagens Olha, eu sinto muito pelo que eu disse sobre você E na verdade, eu não me importo mais com o que o mundo pensa de mim Porque eu acho que me conhece melhor que todo mundo E você acha que... A minha pergunta é Você acha que é tarde demais pra mim? Quer dizer, eu tô fadado a ser a pessoa que eu sou? Eu tenho chance, é tarde demais pra mim Eu preciso que me diga que eu sou uma pessoa boa Eu sei que posso ser egoísta, narcisista, autodestrutivo Mas debaixo de tudo isso, lá no fundo, eu sou uma pessoa boa Então eu preciso que diga que eu sou bom Me diz, por favor, me diz que eu sou bom Me diz, por favor, me diz, por favor